O problema do direito à literatura é que a literatura é uma necessidade universal, experimentada em todas as sociedades. O homem tem necessidade efabular, a infabulação. Eu, pessoalmente, sou convencido de que a literatura melhora muito o ser humano. A criação ficcional nos integra, ela passa a ser um componente da nossa visão do mundo, da nossa maneira de ser. Se ela existe em todas as sociedades, se ela é uma necessidade fundamental, ela é um direito de todo o homem. A criação ficcional nos integra, ela passa a ser um componente da nossa visão do mundo, da nossa visão do mundo. A criação ficcional nos integra, ela passa a ser um componente da nossa visão do mundo.